E aí galera, beleza? Esse aqui é o Vosfalo Fatales, trazendo pra vocês aqui a gameplay de número 4 do jogo Dragon Dogma pra vocês. Bom, você completou aí uma quest, e agora você tá sem nenhuma, então o que você vai ter que fazer? Isso aí é ir pela cidade procurando, parece pra tá aumentando aí seu nível, suas skills, ganhando dinheiro aí pra tá comprando aí os equipamentos, e tá deixando eles mais fortes. Dá um palavra camina. E vamos agora explorar aí todas as casas da cidade aí, ou pelo menos quase todas, pra tá pegando alguns itens aí pra tá sobrevivendo ao jogo aí, beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.